Vamos fazer o seguinte, vamos acionar o Divino Rufino que está aqui. Agora há pouco o Divino trouxe informação de uma clínica de estética que foi queimada, foi incendiada no setor Nova Suíça e essas imagens de câmeras de segurança mostram aí algumas pessoas, pelo menos três pessoas que estiveram na clínica, colocaram fogo na clínica, um prejuízo aí de quase meio milhão de reais. E o Divino já tinha falado que policiais da Rotam já estavam em contato aí, parece que tinham pego alguns suspeitos, né? Conta quais são as novidades para a gente aí, Divino. Oloares, em menos de 12 horas, os policiais da Rotam conseguiram colocar as mãos em dois suspeitos de terem praticado esse incêndio criminoso na clínica de estética no setor Nova Suíça. Um homem, Oloares, teria contratado um desses suspeitos para praticar esse crime, por vingança. Nós não vamos trazer mais informações a pedido da polícia para não atrapalhar as diligências, porque eles estão atrás do mandante. O fato é que este homem contratou essa pessoa, esse morador em situação de rua, usuário de crack com várias passagens pela polícia por furto, roubo, receptação, contratou ele por 200 reais para ele praticar esse crime. E este homem contratou uma outra pessoa, chamou um amigo ali para participar, então, desse incêndio criminoso e iria pagar 50 reais para ele, então, para os dois colocarem fogo na clínica de estética. Este outro homem envolvido, que também foi preso com passagem por receptação, associação criminosa e investigado por homicídio. Há poucos minutos, eles entraram aqui na central de flagrantes, já passaram pelo exame de corpo e delito, tentei falar com eles, mas eles se mantiveram em silêncio. Todos os detalhes deste caso, a gente traz logo mais, às 6 horas da noite, no Cidade Alerta. O Divino, a polícia pediu para não divulgar algumas informações, mas a vingança era contra o dono do imóvel ou a clínica? Contra a clínica, Oloares. É, então aí a coisa já começa a mudar de figura, né? Porque, assim, a informação, a gente até então ficava em dúvida. Qual teria sido a motivação? Pela entrevista que a dona da clínica deu para o Divino, ela disse que a gente tinha a menor ideia de quem poderia ter praticado esse incêndio. Agora, diante da prisão dos usuários de drogas e moradores em situação de rua, aí eles acabaram confessando que foram contratados, contratados para queimar essa clínica e agora, né, a polícia está atrás dos mandantes, né? E seria uma vingança contra a clínica. Mais detalhes desse caso, o Divino Rufino vai trazer a partir das 6 horas da tarde no Cidade Alerta, Goiás. Você não pode perder, você vai ver o desdobramento dessa história, né? E amanhã também a gente atualiza isso aqui no Balanço Geral, porque acaba chamando a atenção, né? Vingança por quê? O que estaria por trás dessa história? É o que nós vamos trazer logo mais no Cidade Alerta para você. Obrigado, viu, Divino? Obrigado aí pela informação.